O Bolsonaro deveria agora estar de joelho, no milho, rezando um oratório bem grande, porque se tiver uma variante com essa quantidade de vírus que está circulando no Brasil, e essa variante for resistente à vacina, e fazer o mundo voltar para a estaca zero por conta desse negacionismo dele, eu acho que ele vai ser levado daqui diretamente para a Bahia. Hoje ele foi no STF para falar que os governadores e prefeitos não devem recomendar nada para as suas, que quem deve recomendar é ele, calcula ele fazendo a recomendação. Será que ele ia mandar diluir cloroquina na caixa d'água da cidade? Eu acho que era esse que ia ser medido o dia. Em comum acordo, mas o termo técnico não é esse, eu uso o Nero do Ministério nas próximas horas. Foi realmente um divórcio consensual. O terceiro ministro, que foi o Pazuello, que é o principal ministro do ano da pandemia, porque eu fiquei até 16 de abril, ele ficou praticamente todo o semestre passado, ele se comprometeu em não ser ministro. Ele foi o único ministro da saúde na história do país cujo objetivo era não ser ministro, porque o não-ministro colhe morte, o não-ministro colhe colapso, o não-ministro colhe, deixa o vir, joga a favor da doença, o não-ministro, ele não se opõe ao agressor à vida. Então, o não-ministro é a maior força que o vírus pode ter. O ministro que aceita o cargo tem lá o seu currículo, tem sua vida, tem um jaleco branco também, é médico, quer dizer, ele está emprestando a credibilidade da profissão médica para o presidente se salvar um pouco. Mas, assim, está todo mundo com o fôlego preso, porque as primeiras declarações dele é eu vou dar continuidade, a política não é minha do ministério, a política é do governo. Então, se o presidente não mudar a maneira que ele está encarando essa epidemia, você pode botar o prêmio Nobel de Medicina lá, que não vai alterar uma vírgula. A vacina era natural que ela saísse, né? Você pegou toda a experiência da vacina da gripe e falou, eu vou tentar com o corona e começou a marcar que tinha validade. Oferecem em agosto para o Brasil e eles falam não e começam a fazer o movimento anti-vacina. Começa a falar, essa vacina tem um chip que vai entrar no teu cérebro que você vai virar jacaré. As pessoas riem, as pessoas que são mais cultas, falam, ah, o cara está falando que vai virar jacaré, faz piadinha, faz essas coisas. Mas, às vezes, a pessoa mais simples, ela tem uma relação com a autoridade muito forte. Ela fala, eu não vou tomar isso. O presidente falou que vai virar jacaré. Vira o jacaré? É problema de você, pô. Não vou falar outro bicho, que ele vai começar a falar besteira aqui, né? Se você virar super... Eu não vou tomar isso. Diz que tem um chinês que vai entrar dentro do meu cérebro, vai mudar meus netos, vão nascer com o olho puxado, não sei o que vai acontecer. Ele cria... O sistema imunológico das pessoas? Então, para todas as políticas, ele dá um malibir sobre um falso argumento de que entre a saúde e a economia, eu vou ficar com a economia. Sendo que o mundo inteiro sabe que a economia se recupera mais rápido se você acha as soluções científicas junto e você protege o teu povo. Você sai. Tanto que o Brasil já poderia estar virando essa página. Se você olhar quantos por cento de pessoas que estão no hospital, elas têm de 60 anos para cima. 84%. A doença está se deslocando para o jovem. O jovem está chegando mais grave. Então, ele está pressionando porque não tem leito. Os médicos estão assim. Entre eu dar o leito para um cara de 85 anos e dar o leito para uma pessoa de 35, eu vou dar para o de 35 porque ela tem mais chance à vida. Ou seja, você está flertando com o colapso. Isso já é morte com desassistência.